Na quarta-feira tem série musical Chegando a Netflix. Trilha Sonora é uma história de amor entre dois artistas de Los Angeles em busca de reconhecimento profissional. Juntos, eles encontram uma nova fonte de inspiração e criam formas inéditas de lutar pelos seus sonhos. Eu acho que ele pode ser o primeiro.